Nesse vídeo você vai aprender uma versão simplificada da música É o Amor de Zezé de Camargo e Luciano. E aí, tudo bem com você? Vinicius Carneiro aqui. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui deste canal. E neste vídeo a gente vai começar uma série nova aqui no canal, que é a série Música Simplificada. Que é onde eu vou pegar várias músicas bastante conhecidas e trazer para vocês aqui de uma forma mais simplificada para você conseguir tocar, principalmente se você está começando a tocar agora, se você é iniciante. Isso aqui vai te ajudar bastante, beleza? Então se você já gostou da ideia, deixa o like nesse vídeo para o YouTube distribuir esse vídeo para mais pessoas. E também se inscreva aqui no canal se você é novo por aqui e ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma aula nova aqui do canal. Bom, no vídeo de hoje, na aula de hoje, a gente vai aprender a tocar a música É o Amor do Zezé de Camargo e Luciano. Vai ser bem tranquilo, tá? A gente vai utilizar apenas três acordes e um ritmo bem simples. Vai ficar bem fácil aí de você tocar. Você vai ver que não é preciso ter dom nem talento para tocar violão como muitas pessoas acham que é preciso. Dá sim para aprender de uma forma mais simples, mais fácil e sem ficar tão frustrado aí, sem ficar perdido com tanta coisa que tem aleatória aqui na internet. Então vamos lá. Para tocar essa música, a gente vai utilizar três acordes, que serão os acordes de Lá com Nona, o acorde de Mi maior, e o acorde de Ré maior. São acordes bem tranquilos de fazer, tá? Se você ficar com alguma dificuldade, com alguma dúvida, é só pausar aqui o vídeo e olhar bem aqui como que faz o acorde para você não ter dificuldade. O ritmo que a gente vai utilizar é um ritmo bem fácil também, bem conhecido. A gente utiliza muito para tocar pop rock, rock inglês, e ele se encaixa perfeitamente nessa música, que é esse ritmo aqui, ó. Mais no detalhe aqui como que a gente vai fazer esse ritmo. Você vai tocar duas vezes para baixo, duas vezes para cima e duas vezes para baixo novamente. Vou fazer bem devagar aqui para você, você acompanha aí, ó. Aqui eu estou utilizando a paleta para fazer os ritmos, mas você também pode utilizar os dedos, tá? Se você ainda não tiver costume de tocar com a paleta. Até vou deixar aqui em cima no card um vídeo onde eu explico como você pode tocar com a paleta, tá? Mas você pode fazer também com os dedos, ó. Beleza? Então esse vai ser o ritmo que a gente vai utilizar. E agora eu vou te mostrar aqui como que vai ficar a música. Vou tocar a música toda para você ir acompanhando passo a passo aí, para você também conseguir tocar. Antes de te mostrar aqui a música, eu quero só te dar um recado importante, que especialmente para você que está começando a tocar agora, você que está iniciante, está perdido aí com tanta informação aleatória aqui no YouTube, vou deixar aqui no primeiro link da descrição um outro vídeo onde eu explico uma metodologia que eu criei, que eu utilizo aí para ajudar os meus alunos, onde você pode aprender a tocar até três vezes mais rápido, de uma forma bem mais simples e bem mais fácil do que com os métodos convencionais que a gente vê por aí, tá? Uma metodologia realmente inovadora que vai te ajudar muito a evoluir, a aprender de uma forma mais simples aqui no violão, beleza? Está aqui no primeiro link da descrição, depois que acabar o vídeo aqui você vai lá, dá uma olhada que eu tenho certeza que vai te ajudar. Agora vamos lá que eu vou te mostrar como que vai ficar a música. Eu não vou negar que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar você é meu doce mel Meu pedacinho do céu Meu pedacinho do céu Eu não vou negar Você é meu pedacinho do céu Você é minha doce amada Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fadas Minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu não vou negar Eu não vou negar É o amor É o amor Eu não vou negar Eu não vou negar Não tem erro Eu tenho certeza que você vai conseguir tocar Vou deixar aqui também na descrição A letra com a cifra da música pra você acompanhar E outra coisa Se você ainda não tá me seguindo lá no Instagram Me segue lá Arroba Vini Carneiro Também vou deixar o link na descrição Lá eu também tô sempre postando Conteúdos relacionados a violão pra iniciantes Pra ajudar vocês que estão começando agora Beleza? Então eu te vejo aqui em um próximo vídeo Não esquece de deixar o like aqui E se inscrever no canal Eu te vejo aqui em um próximo vídeo Valeu! Tchau!